É o FENO! 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 Ela não me busca, mano. Eu não tô nem em Chase, velho. Adivinha quem vai ficar no FENO? Eu mesmo. Adoro um FENO. FENO! 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 Meu Deus, eu não tinha visto que tinha duas pessoas vindo pro tanque, mano. Salve. Caralho, o cara lascou o M1 na minha cabeça, velho. 3 feets. Seja um, double back no ar bear. 2 feets. Bambuzo? Vai ter saído da Shekia, eu queria ter certeza do bambuzo. Ah, ele bambuzou a Shekia. Acho que fiz merda, velho. É porque eu vim para o Pai Tichuão. Nossa! Nossa! Ela morri. O Cezinho dele! Tem um 99 aqui também. Não, deve ter bloqueado um gene com progresso. Não, mas mesmo assim, o meu é 99. Pera, você é 99 mesmo? Não, 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 não. Ah! Vou abrir a Shekia. A quanta Shekia? 70 ainda. 90 agora, pronto. Meu Deus do céu, cara. Foi a adrenalina mais... É igual a adrenalina com ele puxando long hit. Eita! É o Fireplay de 2020. É o que? É o que? Ai! Vou brincar aqui, né, por favor. Nossa, ela é predict gamer, velho. Liga meu Adrena sem paz. Nossa, os dois Gates são aqui. Ela é caraca. O que? O que houve? Nossa, tchau, legião. Caralho, mas perfect time do Vouch. Ai, que bonitinho. Ai, que bonitinho. O cara puxou o vômito lá do meio do mapa. Tá. O cara acha que é uma Hunter, mano. O cara acha que é uma Hunter, mano. Não vou dropar, mano. Não vale a pena dropar palhas contra a Praga, mano. Até tomar o risco. Nem intensive das minstrelas, mano. Tá, vai ser борosada porchadas pra ficar na região de 1986. É mais difícil. Nãouser. É mais difícil. Não можем para pegar aqui de pouvez Vamos tentar ouvir cuidado e Taylor, novamente. Olha mesmo. Aqui até cê me dá um M1. Ae, Adri! Eita, eita! Aeee! Eita! Eita! Vai que vó! Voltou pro lag, mano. Vai, Maurizio! Pode até ter pego o Valt. Oxi! Indegames. Indegames! Indegames! Sera... Indegames. Indegames? Indegames! 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 I, I something! Ok?!